Música Minhas lamparinas estão acesas Eu só estou esperando o barulho dos teus passos em direção da porta E só bater que eu vou abrir pra você Minhas lamparinas estão acesas É só bater que eu vou abrir pra você Minhas lamparinas estão acesas Estou só te esperando e vamos dançar Maraná 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 Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção da porta É só bater que eu vou abrir pra você Diga pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Maraná 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 Marabalá 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 Como o Senhor é lindo Senhor Como o Senhor é maravilhoso Como é precioso Senhor Podemos estar na tua presença Podemos viver na tua presença O Deus Emmanuel O Deus conosco O fé porque se fez carne e habitou entre nós Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu novo esperado, eu amo a minha casa Pode morar, pode morar Tem fome nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu novo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fome nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Senhor, pode morar em nós Senhor Senhor Mora em nós, a vida em nosso coração A vida em nós, pelo Teu Espírito Derrama do Teu Espírito sobre nós Nós precisamos, Senhor Coloquei as minhas vestes Eu já coloquei as minhas vestes Eu já coloquei as minhas vestes Brancas Brancas Estou só Te esperamos Esperança Vamos dançar Maranata Maranata Aplauda, Senhor Adore, Senhor Louve Adeus, obrigado, Senhor Pelo Teu Espírito Pela Tua presença Nós Te exaltamos Nós Te agradecemos, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém